Chama o bombeiro Chama o bombeiro Olha como é que aquela vira tá vindo ali, DJ Tá, 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 tá Com fogo na frente, com fogo na frente, com fogo na frente, fogo no bumbu Com fogo na frente, fogo no bumbu Fogo no fogo, fogo no bumbu Eu preciso de um companheiro Fogo no fogo, fogo no bumbu Fogo no fogo, fogo no bumbu Fogo na frente, fogo no bumbu O bombeiro O bombeiro O bombeiro O bombeiro